Se não fosse essa vida assim de violeta Sem rumo e sem paradeiro Se eu tivesse um trabalho, um lugar pra morar Você pode apostar Moça, eu te levaria Moça, eu moro no mundo, eu não tenho endereço Mas eu sei que mereço uma companheira Se eu tivesse um trabalho, um lugar pra morar Você pode apostar, moça, eu te levaria Moça, meu coração bateu mais forte Te desejo, moça, eu vou seguir o meu caminho Moça, quem sabe em outra encarnação Eu vou mudar de profissão Pra merecer os seus carinhos Moça, eu moro no mundo, não tenho endereço Mas eu sei que mereço uma companheira Se eu tivesse um trabalho, um lugar pra morar Você pode apostar, você pode apostar Você pode apostar, ou se eu te levaria Moça, meu coração bateu mais forte Se desejo boa sorte, eu vou seguir o meu caminho Moça, quem sabe em outra encarnação Eu vou mudar de profissão Eu vou mudar de profissão Pra merecer os seus carinhos Moça, quem sabe em outra encarnação Eu vou mudar de profissão Eu vou mudar de profissão Pra merecer os seus carinhos Moça Moça A CIDADE NO BRASIL